O líder da RENAM falou pela primeira vez sobre o HIV-Sida e diz que a doença deixou de ser bastante mortífera, como no passado. Afonso de Lhacama, que falava em Chimoio à margem das celebrações do Dia Mundial do HIV-Sida, assinalado a 1 de dezembro, pediu maior empenho do governo na mitigação dos defeitos da doença e chamou a atenção à juventude para evitar muitos parceiros. A HIV-Sida transmite-se de várias maneiras. Mas é aquela maneira, aquela maneira, pronto, do homem, mulher, os jovens não moram com várias amigas. Quero chamar a atenção, os jovens que estão aqui, usem preservativo. É estranho, de facto, falando de preservativo, sobretudo para religiosos, mas o que fazermos? É melhor usarmos preservativo. Portanto, sinto a pena e apelar o governo que tem meios nos hospitais, que recebe milhões e milhões de dólares, que vem da América, vem da Europa, as organizações não governamentais, que trabalham sobretudo nas áreas urbanas, que empenhem-se mais, porque, embora para mim, Sida, neste momento, já não é assim como chegou. Sida, de maneira como chegou, já não é. Já não mata tanto se as pessoas obedecerem as instruções. Tomando vacina, cumprindo boa dieta, já não mata-te. A população que ocorreu terça-feira ao comício orientado pelo líder da RENAM, Afonso Dllacama, em Climane, negou a posição da Dllacama em formar um governo de gestão. A população diz que quer ver apenas o líder no poder nos próximos cinco anos. A população que ocorreu ao comício realizado na tarde de terça-feira na cidade de Climane por Afonso Dllacama recusou a ideia de um governo de gestão que o líder da RENAM tinha estado a falar como forma de inclusão de outros atores políticos e não só no governo, num período de cinco anos. Aqui, o povo diz que Dllacama deve governar sozinho o país. Nós somos democráticos. Aceitem, por favor. Vamos governar também com a ferramenta. Mesmo com os partidos pequenos, vamos chamar para governar com eles. Durante uns cinco anos. Depois de lá, quem ganhar vai governar sozinho. No quê? Não querem? Querem o quê? Querem o quê? Querem o quê? Obrigado. Já ouvi, vamos tentar, mas o que eu aqui saio a garantir a vocês é que vamos governar. Está bem? Outra coisa que eu quero garantir a vocês, jamais a Frerímo neste país formará um governo com base de votos de roubo. Já acabou. Já acabou. Na ocasião, o líder da Renan voltou a sublinhar que a Moçambique não há espaço para retorno à guerra. Se vocês hoje dizerem que a Kama está aqui, acaba com 47 armas, volta a Sanchutira, volta a montanha da Grugosa para disparar, eu vou dizer, papá, pode me bater, eu não vou acertar. Esta quarta-feira, a força de Kama deixa a província das ambasias e escala na pula. O MDM considera que o estatuto do segundo candidato mais votado é um acordo entre a Frerímo e a Renan para acomodar o líder da Perdiz. E está contra o governo da gestão defendido por Afonso de Lha Kama e defende a anulação dos resultados eleitoriais. O movimento democrático de Moçambique convocou a imprensa na manhã desta segunda-feira na Beira para indicar que com a lei do estatuto do segundo candidato mais votado, que vai ao debate na Assembleia da República, o partido Frerímo pretende legalizar o suborno à figura da liderança da Renan e alegadamente esconder a vontade eleitoral dos moçambicanos. Não será esta forma de acomodar um arranjo entre a Frerímo e a Renan que ultrapasse a real vontade dos eleitores? Por que aceitar que essa lei seja votada sempre, aliás, sem que as contas eleitorais sejam todas sujeitas ao mais fino e apurado controle público depois de se conhecerem as manipulações que foram denunciadas a todos os níveis? Importante ressalvar, não estamos contra o reconhecimento dos benefícios ao esforço dedicado pelo líder da Renan e seus seguidores, tal qual como vários outros moçambicanos que sejam atribuídos salários condignos em reconhecimento ao seu envolvimento na democratização do país. Para o MDM, em vez de se aprovarem mordomias para o segundo candidato nas votadas e para os deputados, a Assembleia da República deveria estar preocupada em melhorar as condições de vida de milhões de moçambicanos envoltos em pobreza absoluta, construindo mais escolas, ou vários postos de saúde, ou até tantos quilômetros de estrada e ainda mais o investimento no incremento dos orçamentos dos municípios e ou administrações distritais. Achamos nós que este projeto de lei está viciado por interesses obscuros longe dos interesses do Estado moçambicano. O MDM atacou ainda a ideia da criação de um governo de gestão que tem sido definido pelo líder da Renan, Afonso de la Cama. Para este partido, não faz sentido exigir um governo de gestão porque as eleições de 15 de outubro passado foram alegadamente fraudulentas. Ficou claro para todos os moçambicanos que as eleições de 15 de outubro foram fraudulentas a todos os níveis, tornando assim os seus resultados não credíveis. Desta forma, não faz sentido a exigência da criação de um governo de gestão com duração de cinco anos, porque o mais correto é exigir a anulação destas eleições. Já reagiu à posição do MDM quanto à formação de um governo de gestão no país. O líder diz que se o MDM não é favorável, é por ser composta por membros radicais contra a Renan. Caso se efetive o governo de gestão, la Cama diz que o MDM estará a auto-excluir-se. O líder da Renan, Afonso de la Cama, já reagiu à posição do MDM pelo facto de não ser favorável a um governo de gestão no país. De la Cama diz que a posição do Partido do Galo é justamente por ser composta por radicais contra a Renan. Para que la Cama não aceitar um governo de gestão, significa que o MDM está a auto-excluir-se. Está bem, vamos deixar, vamos coroir. A população também não quer, muito obrigado. Vamos coroir. Mas nós gostaríamos que todos os partidos, inclusive o MDM, mesmo o Raul Domingo, se vim, porque é um governo sem ninguém, é um governo primeiro para tranquilizar o país durante os cinco anos. Se o MDM tem radicais, estão contra a Renan, estão contra esse governo, é hábito do MDM. Lembre-se que o MDM já chegou a votar a favor da lei das autarquias com a Ferraria. Então está a se excluir sozinha, ficam sozinhos. Vamos pegar os outros partidos pequenos. La Cama diz que a formação de um governo de gestão é a única posição correta neste momento. Vamos governar a partir de janeiro, fevereiro. Posso mesmo dizer, não há força, democraticamente, pacificamente, porque é a única solução. Se a Ferraria rejetar, então a população das províncias onde a Renan teve a maioria, vai formar o governo do centro e norte. Acabou. Eu não queria que fôssemos acusados de estarmos a pretender dividir o país. O líder sublinhou que a ideia de um governo de gestão é simplesmente para salvar a democracia.